Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo será uma dica muito simples de como utilizar o Chroma Key no OBS Studio para você fazer lives diferenciadas com cenários virtuais. Nós vamos nessa live substituir esse fundo verde pela imagem desfocada e vocês vão ver que é bem fácil de fazer isso. E para quem gosta de fazer lives diferenciadas, com certeza esse efeito vai ser muito legal. Então vamos lá. Eu já tenho uma imagem da câmera como vocês podem observar e nós vamos fazer a substituição desse fundo. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é colocar aqui no OBS Studio o fundo que nós iremos utilizar. Então eu vou aqui em mais, depois vou clicar em imagem, dar um nome para essa imagem, vou colocar fundo, clicar em OK e agora eu vou clicar em explorar, clicar na imagem que eu vou utilizar e depois em abrir. A imagem já foi colocada aqui no OBS Studio. Beleza, só que ela ficou acima da imagem da minha câmera. Então eu vou colocá-la abaixo, beleza? E vou travar a imagem. Observe que o fundo verde ainda está presente aqui na minha câmera. Para fazer a substituição desse fundo, é bem fácil. A gente vai clicar do lado direito, em cima da fonte da câmera, depois em filtros e aqui nós vamos clicar em mais e em chroma key. Vamos clicar agora em OK. E aí, como está selecionado aqui o verde, automaticamente ele já fez a aplicação desse efeito. Só que eu tenho que fazer alguns ajustes para ele ficar o mais real possível. Então, o que acontece? Observe esse detalhe aqui. Simboliza que esse detalhe é uma imperfeição que está aqui no chroma key. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou aumentar a similaridade do verde até toda essa região ficar cinza. Como vocês podem observar, aqui ela ficou cinza. Isso simboliza que o chroma key foi aplicado de uma forma bem satisfatória. Eu vou também diminuir totalmente a suavidade desse efeito. Sempre conferindo aqui no OBS para ver como ele está ficando. E agora eu tenho que fazer também um ajuste aqui na questão do contraste da iluminação para dar um efeito mais realista. Então eu vou trabalhar um pouquinho aqui no contraste. Tá OK? Trabalhar também um pouquinho no brilho. Posso trabalhar também na gama. Tudo isso com muita paciência. Sem nenhum exagero, tá? Para o efeito ficar o mais real possível. Observei que teve alguns artefatos aqui nessa área cinza. Eu venho aqui e trabalho só um pouquinho com a questão da similaridade. Tá? Eu aumento aqui um pouco. Eu já observo que tem agora um efeito bastante interessante. Quando eu configurar tudo isso aqui, que eu observar que o efeito ficou legal. Eu simplesmente fecho. E aqui no OBS Studio, eu já tenho o Chrome aqui aplicado de uma forma bem satisfatória. Como eu estou vendo aqui. E eu já poderia utilizar essa imagem com esse cenário virtual em uma live. Ou também transformar tudo isso aqui em uma webcam. Clicando aqui em iniciar câmera virtual. E eu poderia utilizar essa imagem em vários programas de bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Toque em inscrever-se e ative as notificações. Fique com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus.